O Bloco Verdade e Coerência foi recomposto na Assembleia neste início de 2017 com 21 deputados de 5 legendas, DEM, PSDB, PTB, PP e PDT. O grupo faz oposição no Legislativo mineiro ao governo Pimentel desde o seu início e tem se posicionado também sobre processos judiciais que envolvem o governador. A liderança do Bloco está com o Democratas, partido que também ocupa posição de destaque no plano nacional no apoio ao governo Temer. Sobre os posicionamentos políticos em Minas e no Brasil, conversa conosco o deputado estadual Gustavo Corrêa, líder do Bloco Verdade e Coerência na Assembleia. Bem-vindo, deputado. Obrigado mais uma vez por participar desse programa que com certeza já é tradição na política do nosso Estado. Deputado, as bancadas dos partidos de oposição começam o bienio mantendo o seu nome e também do deputado Gustavo Valadares nas lideranças do Bloco e da minoria. Isso sinaliza que o grupo vai continuar mantendo a mesma linha de atuação neste início do segundo bienio já de gestão do governo Pimentel? Vai continuar fazendo as críticas que vinham sendo feitas? Olha, em primeiro lugar, acho que eu tenho que agradecer aos meus pares que me reconduziram mais uma vez por mais dois anos à liderança do Bloco Verdade e Coerência. Com certeza isso é reconhecimento ao trabalho que nós desempenhamos. Esse bloco com certeza tem feito um grande trabalho de oposição a este governo, um governo que não tem cumprido com seus compromissos, um governo que não tem honrado todas aquelas suas promessas de campanha. E mais do que isso, o Bloco agora tem um parlamentar a mais, o PDT acabou ganhando um parlamentar a mais do que nós tínhamos no final do ano passado. E prometo aos mineiros que nós vamos continuar combatendo a este governo, que infelizmente não tem honrado as tradições mineiras, não tem feito os investimentos na forma que nós julgamos sejam necessárias e mais do que isso, não tem dirigido os destinos do Estado, como a população brasileira e sobretudo a mineira vem cobrando, que é uma gestão com menos gente, com uma administração pública mais moderna, mais ágil, aonde o cidadão realmente seja o grande beneficiado. A principal crítica nesses dois anos de gestão do governo Pimentel que a oposição tem é em relação à máquina pública, à gestão mesmo das secretarias? Olha, com certeza. O governo desde que assumiu, este governo desde que assumiu, vem dizendo que encontrou o Estado com déficit financeiro, que o governo tinha uma máquina inchada, mas este governo fez exatamente o contrário. Este governo aumentou o número de carros comissionados, isso está sendo, só acompanhar o Minas Gerais, que você vê a publicação de novos carros quase que diariamente. O governo, em vez de diminuir secretarias, acabou aumentando secretarias para alocar seus companheiros políticos, para buscar ter um apoio maior dentro da casa, uma troca de carros junto aos parlamentares. E eu volto a dizer, com certeza, a maior queixa e a maior crítica que nós temos que fazer a este governo é exatamente isso. É um governo que não investe nos lugares e nas ações necessárias. Estamos vendo aí greve na saúde, na polícia militar, ameaças de greve, greve na polícia militar. Então, eu volto a dizer, este governo, infelizmente, não tem cumprido com aquilo que prometeu durante a campanha eleitoral. Minas e outros estados enfrentam um cenário de grave crise econômica e tentam renegociar suas dívidas com a União. Para renegociar, o governo federal tem pressionado o Estado a tomar medidas, como congelar salários, aumentar a contribuição previdenciária de servidores públicos e até também encaminhar privatizações. Como que a oposição está vendo essas negociações entre o Estado e o governo federal? O governo Pimentel já disse que nesses termos não vai fazer nenhum acordo de ajuste, que não concorda com esses termos. Claro. Eu não sou aqui economista formado, mas é claro e evidente que o Brasil vive um problema econômico e vários estados têm enfrentado essas dificuldades. Problemas esses que vêm ocorrendo há muitos anos. Há cerca de dois anos nós estamos alertando que o governo de Minas precisava de tomar algumas medidas que não tomou. E mais do que isso, no final do ano passado, o governador de forma fraudulenta procurou decretar um estado de calamidade financeira, que do ponto de vista constitucional e jurídico isso é uma aberração, porque calamidade se presume de tragédia natural. Problema de gestão econômica não é uma tragédia para ser exatamente decretada calamidade financeira. O que o governo buscou naquele momento é exatamente isso. É não cumprir com os compromissos que a lei de responsabilidade fiscal exige, que podem tornar inclusive o governador inelegível, se o mesmo não cumprir, porque podem ter suas contas reprovadas. E mais do que isso, é o governo buscar de alguma forma não pagar dívidas que são a sua obrigação, que os governos passados nunca deixaram de pagar. É bom deixar claro que os governos que antecederam a este governo, o governo que eu defendi, sempre honrou com as suas obrigações do ponto de vista de juros, de dívida com a União e por aí afora. O governador Fernando Pimentel busca exatamente de alguma forma, o que eu volto a dizer, ele achou que o governo iria aceitar esse estado de calamidade e em troca não ia ter que fazer nenhuma contrapartida. E o governo federal, de forma correta, até porque se não assim o fizer, é rasgar o que nós hoje pregamos exatamente, que é a transparência na gestão pública. Então o governador não quer aceitar por isso, porque ele possivelmente vai ter que privatizar alguma empresa e o partido a qual o mesmo defende, faz parte, criticou as privatizações a vida inteira. Cadê o discurso da coerência? O governador não vai ter. Se ele precisar exatamente de mandar a gente embora e não dar reajuste salarial, que é o que o governo federal tem exigido, o governador não vai ter discurso político que utilizou durante a campanha para ganhar as eleições. E aí o mesmo já percebeu que a revolta e a insatisfação da população com este governo vai se tornar insustentável. Então ele está exatamente dizendo que não vai fazer isso, mas eu quero dizer o seguinte, eu quero ver, se o governo não aceitar essas imposições do governo federal, como é que o governador vai exatamente governar o nosso estado? Porque aí não vai ter dinheiro para fazer investimento algum. É, a questão da venda de ativos do governo, que poderia levar, por exemplo, à privatização da CEMIG, a oposição objetivamente, no caso da CEMIG, seria a favor da privatização? Deixa eu dizer, eu sou muito ponderado e sou muito prudente nas minhas colocações. A CEMIG hoje tem um sócio privado, a CEMIG hoje tem ações negociadas na Bolsa de Valores e o seu grande acionista é o governo do estado. Infelizmente, e aqueles que conhecem muito bem do mercado, sabem que esse governo acabou com a CEMIG, transformou a CEMIG num grande cabelo de emprego. A CEMIG era uma empresa reconhecida, valorizada, que as ações só subiam na Bolsa de Valor, só estão caindo. Por quê? Porque o governo do Fernando Pimentel emparelhou, petizou, partidarizou a CEMIG. E hoje não tem outra solução, na minha visão, não estou dizendo que eu sou a favor da privatização, não. Eu sou a favor de colocar uma gestão moderna ali. Eu acho que o governo de Minas teria outros ativos para poder vender. Só que não interessa ao governo federal, porque sabe que, infelizmente, grande parte desses ativos são podres. Então, eu volto aqui a dizer, eu não quero, ao contrário do que o líder do governo gosta de dizer sempre, que tem o maior respeito pelo deputado Val Anjo, que a oposição é daquela linha, quanto pior, melhor. Não é, não. Aquelas medidas, e já disse isso há dois anos atrás deste mesmo programa, aquilo que for bom para Minas Gerais, independente de ser desse governo, Fernando Pimentel, a qual eu faço oposição, terá o nosso apoio. Só que, infelizmente, esse governo não tomou nenhuma medida ainda, nenhuma medida que exatamente tenha o reconhecimento da oposição. Vou aqui apenas elencar. Aumentou os impostos, a população foi prejudicada. E agora o governo queria vir com novos impostos. E abre um parênteses para elogiar o governador Paulo Artung, que foi aos órgãos de impenso para dizer o seguinte, a polícia está de greve, mas o cidadão não tem que pagar por isso. Eu não vou aumentar imposto para poder exatamente aumentar o salário do servidor da Polícia Militar. Aí precisa já ver essa conscientização. O governador surropiou, meteu a mão nos depósitos judiciais em R$ 4,8 bilhões para poder pagar compromisso de reajuste com os servidores de educação, que nós somos favoráveis. Só que os governos passados não deram porque tinham responsabilidade. Então eu volto a dizer, esse governo tem feito exatamente se utilizar de uma bola de neve, chegou num ponto agora que não tem aonde mais tirar dinheiro. O STF está mandando o governo devolver o depósito judicial e cadê o dinheiro que não tem? Então é o que eu estou dizendo, a situação desse governo é crítica. Por quê? Não pela forma que ele recebeu o governo. É porque ele não teve a competência de fazer as reformas necessárias que nós todos esperávamos. Quero aqui fazer um parênteses. O meu partido, como você bem elencou, compõe e faz parte da base do presidente Michel Temer, lá em Brasília. Mas o presidente Michel Temer tem tido a coragem de tomar e enviar ao Congresso medidas que podem serem populares, mas que no futuro serão boas para o Brasil e que eu tenho certeza que as futuras gerações irão entender e compreender perfeitamente. O Democratas está, inclusive, na presidência da Câmara dos Deputados. O partido não teme ficar muito associado a essas medidas ditas impopulares, como as reformas? Olha, eu volto a dizer, acabou aquela época. Nós temos que pensar num Brasil, numa Minas Gerais melhor. Aqui nós não podemos tomar medida popular apenas, não. Nós temos que ter a responsabilidade. E acho que, vou aqui dizer de forma muito clara, se o Democratas tem, o presidente Rodrigo Maia tem sido um soldado leal ao presidente Michel Temer e falou que vai colocar em votação essas medidas, porque se assim não fizermos, gente, as futuras gerações do nosso país não terão condições de viver. E eu volto a dizer, temos que parar de querer fazer, agradar todo mundo, concedendo reajuste, e daqui a algum tempo a bola de neve estourar, e aí não tem realmente uma solução para esses problemas que o Brasil enfrenta. Por razões numéricas, a oposição não tem conseguido até aqui, nesses dois anos de gestão do governo Pimentel, impor derrotas ao governo na Assembleia. Como que o grupo de vocês pretende ampliar a interlocução com a sociedade, já que a gente está num ano pré-eleitoral? Eu volto a dizer, nós aqui não estamos tomando medidas e não estamos fazendo oposição pensando nas eleições de 2018. Nós estamos tendo a responsabilidade de mostrar aos mineiros os erros e os equívocos que esse governo vem cometendo. Caberá à população mineira ver se nós estamos certos ou errados. Eu volto a dizer, eu tenho a consciência tranquila que a minha oposição ao governador é por questões de convicção, não por questões partidárias. Aqui estou dizendo de público. E já disse isso aos assessores do governador e ao próprio presidente dessa casa. Aquilo que for bom para Minas Gerais tem o meu apoio para contrariar tudo aquilo que alguns gostam de dizer, que quanto pior, melhor. Não, nós temos a responsabilidade. Estou aqui dizendo mais um exemplo. A oposição foi a primeira a subir na tribuna da Assembleia para dizer que o depós-judiciário era inconstitucional e dizeram que nós éramos loucos, que ninguém sabia e por aí afora. O STF, que é a maior instância do judiciário brasileiro, julgou que é inconstitucional uma lei. Então nós temos que parar e esse governo parar de fazer política. Ele tem que ter a responsabilidade de tomar as medidas necessárias para que as futuras gerações de Minas Gerais não sejam prejudicadas. Aqui no âmbito interno da Assembleia discute-se nesse momento a composição das comissões permanentes da casa. São 21 comissões. A oposição vinha comandando até o fim do ano passado comissões como saúde, segurança pública, minas e energia e desenvolvimento econômico. Pode haver mudanças nessa lista ou as negociações estão mais para uma continuidade da oposição com essas comissões? Olha, volto a dizer, essa casa é uma casa do diálogo. Nós entendemos que é natural algumas alterações, que ocorram substituições, que determinados parlamentares tenham uma vocação melhor para determinada área B ou C ou D, mas a oposição já levou que existe um processo de escolha de comissões que é por ordem. A oposição já disse de forma muito transparente e clara aos demais blocos aquelas comissões que nós temos interesse. isso é evidente que pretendemos continuar com as comissões que nós já temos hoje, mas nem sempre quer dizer que assim teremos sucesso. Pode ser que ocorra algumas mudanças e volto a dizer, a oposição, você bem citou aí, no mandato passado nós tínhamos direito à presença de cinco comissões. Cedemos uma das comissões a um deputado que não entendemos que ele podia fazer um belo trabalho e agora a oposição terá direito à escolha de seis comissões. Então, eu volto a dizer, teremos um aumento desse número aí, o senhor citou quatro aí, mas eu quero dizer que nós teremos agora seis comissões e vamos escolher de acordo com o perfil de cada um dos parlamentares. Segurança pública que é uma área sensível deve permanecer com a oposição? Não sei, eu volto a dizer, vamos ter tranquilidade, as conversas têm transcorrido aí nos últimos dias, eu tenho certeza que não será resolvida semana que vem, teremos alguns dias a mais ainda para poder tentar compor, chegar a um acordo para que não ocorra disputas. Surgiram boatos nas redes sociais, recentes até, de que militares mineiros estariam preparando paralisações. O senhor acha que Minas pode enfrentar problemas semelhantes ao que nós vimos no Espírito Santo? Olha, eu volto a dizer, eu não tenho legitimidade para isso, nós temos aqui um parlamentar que defende bravamente o segmento dos militares, esse parlamentar faz questão de dizer sempre que nenhum governo prestigiou tanto a polícia militar como os governos que antecederam a este governo, que os reajustes foram concedidos, então eu imagino, espero eu, que o governador continue cumprindo com aqueles compromissos que foram acordados no passado e aí acho que os militares não terão, vamos dizer, alguma justificativa para propor uma greve. Eu também sou testemunho, recebi nas redes sociais algumas manifestações, procurei me informar, mas parece que eram matérias antigas que foram requentadas agora em função do que vem ocorrendo em outros estados da federação. A estratégia da oposição de acompanhar e repercutir os passos da operação acrônimo, na qual o governador Fernando Pimentel é investigado por supostas práticas de corrupção e lavagem de dinheiro, isso vai se manter no plenário, nos debates de plenário? Olha, é evidente que nós vamos falar no momento que a sociedade brasileira tem exigido apuração dos fatos ou de possíveis denúncias de envolvimento de autoridades junto a empresas, a cargos públicos, estatais do nosso país, mas eu quero aqui deixar claro o que eu sempre falei e nunca agir de acordo com a convicção política momentânea. Confio como ninguém, até pela minha origem, pelos meus antepassados, confio como ninguém na justiça brasileira, uma justiça séria onde temos homens e mulheres preparados para julgarem de acordo com a lei. Então eu volto a dizer, seja A, seja B, seja C, seja o governador, seja quem quer que seja, confio no poder judiciário do nosso país por acreditar que ali temos homens e mulheres que vão julgar de acordo com a lei e não, e aí eu faço um parênteses, eu faço questão de dizer isso sempre, que eu acho que alguns excessos precisam de ser combatidos. Eu acho, eu volto a dizer, da mesma forma que o senhor me perguntou se eu vou ter postura pensando a minha eleição em 2018, aqueles que irão julgar não podem agir de acordo com a pressão da opinião popular. Nós temos um Código de Processo Penal, nós temos a legislação brasileira vigente e que deve ser seguida à risca. Não é porque em determinados momentos que a população pode cobrar que alguém pode ser crucificado e condenado antes de ser comprovado. Então eu volto aqui a dizer, confio na justiça brasileira, existem alguns instrumentos que precisam ser revistos porque ocorre, tem ocorrido no Brasil um pré-julgamento antecipado. Volto a aqui a dizer, quem sabe até do próprio governador. Se o senhor vê se assinar a Lava Jato que é um debate que é recorrente. Acho que é um debate que é recorrente. O deputado Rodrigo Pacheco tem sido criticado pelas suas posturas, um excepcional dos melhores advogados criminalistas do nosso país e alguém que conhece a legislação. Volto a dizer, ninguém quer impedir a Operação Lava Jato, não. E eu muito menos, Gustavo. Eu sou o primeiro a levantar a bandeira pelos meus antepassados. O meu avô foi ministro do STF, militou na vida pública, o meu pai militou e eu militei. Não tem ninguém que pode dizer um A quanto a conduta, quanto o comportamento em relação à nossa pessoa, mas temos que fazer valer o que está previsto na lei. Possivelmente, alguns excessos e só aqueles que já sofreram com esses excessos sabem o que representam. Então, eu volto a dizer, nós temos que ter a responsabilidade e agir de acordo com o que a legislação brasileira determina. Qual a expectativa do senhor para o julgamento no STF da ação que vai decidir se a Assembleia de Minas tem ou não de dar aval à abertura de processo contra o governador no STJ? Eu vou pedir licença, eu vou dizer que não poderia ser diferente o meu otimismo. até porque o autor da ação é o meu partido, Democratas. Nós entendemos que a Constituição do nosso Estado é clara de dizer que não há necessidade de autorização desta Casa para um eventual afastamento do governador do nosso Estado. O ministro Fachin de forma brilhante deu um voto aonde aqueles que querem dizer que existem outros casos semelhantes, não. O ministro Fachin deixou claro, a Constituição de Minas foi a única que fez questão de explicitar num determinado artigo a não necessidade de autorização prévia da Casa para um afastamento do governador. O julgamento já se iniciou, não vou dizer que temos na totalidade, mas parcialmente o Democratas tem obtido três votos favoráveis aonde detecta que não precisa exatamente da autorização desta Casa para um afastamento do governador. o ministro Teori que já não se encontra mais entre nós tinha pedido, solicitado um pedido de vista. Esse pedido é claro, o regimento do Supremo era um pedido de vista pessoal. Então o Democrata no dia 1º de fevereiro peticionou solicitando a ministra Carmem Lúcia presidente da corte que recoloque em julgamento essa ação porque eu volto a dizer o pedido de vista era pessoal, não é do futuro ministro possivelmente o senhor Alexandre Moraes que irá chegar. Então o julgamento poderá dar continuidade nos próximos dias me parece que a ministra Carmem Lúcia pretende pautá-lo eu não tenho dúvida nenhuma o STF já está caminhando nesse sentido que não precisa de autorização legislativa. Se o governador vai ser afastado ou não é outros 500. O ministro Barroso a quem eu tenho grande respeito volto a dizer apresentou uma tese diferente que eu pelo que tenho sentido possivelmente será a tese vitoriosa vencendo o ministro Fachin na sua quase que totalidade na sua parcialidade que é aquele caso aonde que para o afastamento do governador não é a simples aceitação da denúncia mas que a corte do STJ não é que não precisa julgá-lo a corte do STJ precisa de autorizá-lo ao seu afastamento que eu acho que do ponto de vista jurídico é até uma atitude mais coerente num caso específico como esse de um afastamento de governador. Deputado se o governador Fernando Pimentel enfrenta todas essas dificuldades processuais na justiça por outro lado o senador Aécio Neves do PSDB principal líder da oposição aqui em Minas e que governou o estado por oito anos também tem sido citado de forma recorrente em delações na operação Lava Jato e há suspeitas de desvios de recursos na construção da cidade administrativa esse noticiário ele prejudica de alguma forma essa estratégia da oposição de desgastar o governador Fernando Pimentel eu acabei de dizer aqui de alguns excessos possivelmente de alguns pré-julgamentos o senador Aécio a quem eu acho que com certeza até no dia de hoje até me prova o contrário tem toda a transparência no exercício da sua atividade como parlamentar como político um homem sério um homem íntegro um homem probo tem sido citado em delações que volta a dizer vazaram volta a dizer vazaram de forma quem sabe proposital incriminando essas delações não são permitidas ainda exatamente o que ocorreu sobretudo pelo fato do mesmo ter foi privilegiado mas o senador Aécio já foi citado três ou quatro cinco ou seis vezes mas até hoje até hoje nenhum deles indiciou o senador Aécio então volta a dizer confiamos na justiça brasileira que apure os fatos mas volta a dizer alguns excessos precisam na minha opinião serem reavaliados deputado 2018 já está logo ali o senhor não quer antecipar muito esse debate mas o fato é que os partidos já começam a se articular visando essa disputa como que o senhor imagina o caminho da oposição aqui em Minas desses partidos que hoje estão contrários ao governo Pimentel qual o projeto político que eles podem construir e no Brasil que é um quadro um pouco diferente lá um governo do PMDB em que democratas e PSDB hoje estão apoiando esse governo aqui em Minas o PMDB ainda é parte do PMDB ainda se mantém bastante fiel ao governador Fernando Pimentel como é que o senhor imagina que vão ser essas articulações tanto no estado quanto em nível nacional olha eu diferentemente de outros eu não gosto de antecipar e trabalhar com suposições eu independente do que venha ocorrer com o governador Fernando Pimentel sendo afastado ou não acho que o mesmo terá aí anos difíceis pela frente o estado como já bem dito aqui anteriormente enfrenta uma grave crise financeira o governador não terá condições de fazer os investimentos necessários eu tenho certeza que a frustração dos seus eleitores será imensa porque acreditavam que o governador pudesse exatamente fazer uma série de promessas que prometeu durante a campanha que nós sabíamos que não seriam cumpridas e não tenho dúvida alguma que a oposição se tiver unida se tiver aguerrida em torno do nome pode ser vitoriosa nas próximas eleições eu não quero aqui citar nome da mesma forma com que eu vejo também do lado do governador Fernando Pimentel alguns nomes que podem independente de estar ou não podem resolver ter voo solo e quem sabe ser até vitoriosa eu tenho ouvido muito aí vou dar um exemplo do prefeito Betinho o senhor Vitório Medioli que tem sido aí pelo menos ventilado no meio político um possível potencial candidato a governador que teria todas as condições de governar o nosso estado um empresário de sucesso que tenha a visão clara da gestão moderna do nosso do que da gestão pública tem aí não podemos descartar o prefeito Márcio Lacerda que acabou de sair da capital e do lado da oposição e da situação temos vários nomes como o senador Antônio Anastasia o ex-presidente dessa casa e amigo o Diniz Pinheiro e por aí afora então acho que a gente tem que ter tranquilidade não podemos antecipar o processo eleitoral volto a dizer acho que nós temos que pensar no futuro temos que ter a responsabilidade que os mineiros os brasileiros esperam de tomar as medidas necessárias quero aqui de público de forma muito tranquila parabenizar o presidente Michel Temer que tem tomado as medidas que podem ser impopulares mas que está tendo a responsabilidade que vai escrever o seu nome na história do Brasil porque teve coragem de tomar essas medidas e não sei qual será o caminho de democrata de PSDB de PMDB no futuro se não caminhar juntos se o PT vai lançar candidato eu volto a dizer que as pessoas tem o hábito de dizer que PSDB e democratas que estão hoje na base de tentação do governador do presidente Michel Temer mas nós não podemos esquecer temos diversos outros partidos PP, PSB e todos compõem exatamente PSD do senhor do ministro Kassab que aqui apoia o bloco independente do governador Fernando Pimentel então volto a dizer acho que nós não podemos trabalhar com especulação nós temos que ter a responsabilidade que os mineiros brasileiros esperam de tomar as medidas necessárias para diminuir os problemas que nós temos enfrentado junto à gestão pública Deputado Gustavo Correia muito obrigado por participar conosco mais uma vez aqui no Mundo Político nesse início de 2017 eu que agradeço e espero poder voltar aqui várias vezes eu conversei com o deputado Gustavo Correia do Democratas que é líder do bloco de oposição verdade e coerência na Assembleia de Minas nossos assuntos foram os posicionamentos políticos do grupo e do Democratas aqui em Minas e também no Brasil o Mundo Político fica por aqui obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa